Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje o nosso programa é dedicado à saúde e à beleza. Então não sai daí, porque o programa está super bacana. Estamos de volta aqui no nosso estúdio e agora é hora de Copa Derme. A Copa Derme, que além da nossa estética, cuida da nossa saúde. E hoje a Ari trouxe bem isso, não é a Ari? Só a parte, a gente quis trazer a parte do treinamento funcional, mostrar um pouco como o nosso atendimento é bem personalizado, né? E nada melhor que beleza e saúde, né? É isso aí. Acho que é o melhor complemento. Pois é, então nós estamos com o professor Justino, que cuida da parte funcional, não é, Justino? E a Ana, que é atleta e que se cuida com o Justino, está treinando contigo, não é? Isso. Justino, me diz uma coisa, o espaço funcional de vocês é aberto para qualquer pessoa, qualquer idade, não é? Não só para atletas. Exatamente, não só para atletas. No caso, a Ana aqui, a gente vai acompanhando como atleta olímpica, né? Mas a gente atende lá desde adolescentes até terceira idade, né? Então, mas sempre dando o enfoque principal na individualidade, não é? Sim, na necessidade de cada um, na condição de cada um também, não é? O Justino estava me falando que ele tem até uma senhora com Alzheimer. Um Parkinson. Um Parkinson. Um Parkinson, né? Pois é, e o Parkinson, ele dá muito problema nessa parte motora, não é? A parte motora, né? Tu tem que trabalhar bem a parte de coordenação, da falta do movimento, do teu controle, né? Do movimento, claro, tem os níveis, né? Sem dúvida. Que se encontra o aluno, mas isso faz parte também da individualidade dela, né? Mas a gente trabalha atletas a esse nível, de crianças, adolescentes. E são quase aulas particulares, não é, Justino? É particular. Pra poder dar mesmo aquele atendimento bem personalizado, não é? A Copa 10, a gente atende por horário e no máximo duas pessoas por horário. E que isso é ótimo, não é? É um espaço excelente, né? A gente até, se for ver, a grande maioria dos espaços, eles dão, assim, o objetivo é a quantidade. Claro. E a gente trabalha lá muito visando a qualidade, né? Mas esse já é, assim, o mote da Copa 10, não é? É, a qualidade sempre. Que é a qualidade sempre, não é? Profissionais extremamente qualificados e bem, assim, comprometidos com aquilo que estão fazendo, não é? Ana, tu é uma atleta, o teu esporte é a vela. Isso. E tu tá treinando com Justino pras próximas Olimpíadas. Exatamente, visando esse objetivo aí, que é a Olimpíada de 2020. A gente começou a trabalhar no fim do ano passado. Até então, a gente não tinha o espaço, né? Na Copa Derme. E agora, só melhorou, né? Só veio agregar. É um espaço excelente. A gente consegue fazer muita coisa lá. Atende totalmente a necessidade. Tanto da parte cardio, assim, quanto de força. A gente faz um treino bem diversificado, né? Visando tudo isso. E o que o Justino tava falando também, a parte da prevenção de lesões. Que no nosso caso, pro esporte é muito importante. Mas aí tem como prevenir. Tem, tem como a gente dosar, né? Através do quê? Do alongamento? A gente trabalha também com alongamento. Mas a gente cuida muito da parte das contraturas, né? Porque elas têm a parte de treinamento que é na água, né? Então, assim, é de alta intensidade. Então, a gente cuida muito dessa parte. A gente tá sempre conversando, a gente tá sempre em contato. Eu, a Ana. A gente não pode chegar nunca com um treino pronto pra ela. Claro. Porque o treinamento dela depende muito do clima. O esporte dela depende muito do clima, né? Depende do vento, né? Então, assim, tem vezes que elas ficam três horas na água. Então, eu não posso sair de qualquer jeito dando treino pra ela, movimento pra ela. Porque eu posso, sim, ir a lesionar, né? Estressar mais ela ainda. Então, a gente cuida bem dessa parte de prevenção muscular dela. Então, a gente trabalha com muita liberação miofacial lá, né? Atacando a pássia dela, né? As contraturas, né? As liberações nada mais é que a gente atacar as contraturas, né? O músculo debilitado, né? A gente tem que equilibrar ela, voltar ela, voltar ela. E pra nós, réis mortais, é só ir lá fazer uma aula experimental, não é? Fazer uma aula experimental. A gente desita, se apaixonar pela aula. A gente, muitas vezes, tu vai em lugares que não respeitam como é que tu está naquele dia, como tu estava falando. E a gente desiste de ir na academia. Então, tu sabendo que tu vai chegar, vai poder dizer, olha, eu já estou um pouquinho mais cansada. Ou, eu estou com uma dorzinha aqui. Que daí tu vai direcionar pro lugar certo, não é? A gente vai direcionar pro lugar certo. A gente vai trabalhar diretamente com a pessoa, né? O dia a dia dela, a rotina dela. É muito importante a gente conhecer a rotina do amor, entendeu? E aí sim, fazer a estratégia. É isso aí, gente. Muito obrigada por hoje. E como vocês puderam ver, a Copa Derni não é só estética. A Copa Derni também se preocupa com a nossa saúde. E ela fica na Avenida Copacabana, número... 850. 850. Estão todos convidados pra ligar e fazer uma aula experimental sem custo nenhum. Semana que vem, a Copa Derni está conosco de novo. E eu te quero aqui de novo semana que vem. Sempre. Quando a gente fica bronzeada, tudo fica mais bonito. As roupas ficam mais bonitas, os dentes ficam mais claros. E a gente fica com aquele ar saudável. Gente, aqui em Porto Alegre, todo mundo quer o bronze da Rê. Vocês sabem o que é o bronze da Rê? É o Magic Tan, não é? Tu usa o Magic Tan, não é, Rê? A gente usa o Magic Tan aqui, Carmin, aqui... Dá pra ficar bronzeada o ano inteiro? O ano todo. É isso aí. Todo mundo ama o bronze da Rê. E vocês vão conhecer um pouquinho mais como é que é o processo totalmente hipoalergênico. Aprovado pelos dermatologistas. Não faz mal nenhum. E a gente pode fazer o ano inteirinho, gente. Ficam bronzeadas o ano inteiro pra deixar tudo mais bonito e a gente pra mais feliz, né? Com certeza. Então vamos pro processo? Vamos pro processo. Eu sou a Rejane, aqui do Salão Gilson Colares Visagismo e Beleza. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o bronze. Sobre essa cor bonita que vocês veem nas pessoas, pra ir pra praia, pra tu fazer antes de uma festa. Pra tu tá com uma cor saudável sem ter a exposição do sol. Bom, pra começar eu vou explicar pra vocês alguns cuidados necessários antes do bronze. Depilação sempre deve ser feita um dia ou dois dias antes. É muito importante fazer uma esfoliação antes do jet também. Pra deixar a pele bem limpa, tirar as pelezinhas ressecadas. Vir com a pele totalmente limpa, banho tomado, sem desodorante, sem maquiagem. Trazer sempre o chinelinho, uma roupa bem confortável e solta. E o biquíni, a forma como você quer fazer o bronze. Então agora eu vou começar a aplicação do bronze. Lembrando sempre que a gente tem todos os cuidados pra evitar que a pele fique manchada. A palma da mão, o pé, as unhas. Então a gente faça um protetorzinho, um óleozinho antes de aplicar o bronze. Pra evitar que a cutícula fique mais escura ou que fique aquela mancha no pé. Que geralmente é o que as pessoas mais tem medo. Assim, ah, meu pé vai ficar manchado, a mão vai ficar manchada. Cotovelo, que são regiões mais secas. A gente tem um cuidado de aplicação mais suave, não faz tão escuro assim, né. Então tem todos esses cuidados que a gente tem na hora da aplicação que fazem a diferença pra ficar um bronze homogêneo, uma cor bonita, natural. Que não fica aquela coisa artificial que é o que as pessoas muito temem quando se fala em bronze, né. Que fica aquela cor laranja, que as pessoas percebam que saiu do... que não é... não foi no sol. Então todos esses detalhezinhos a gente leva em conta. Esse cuidado todo a gente tem pra que você saia linda daqui do bronze do salão. A gente gravou todo o bronze do corpo. Eu faço geralmente primeiro o corpo todo, depois a gente vai pras mãos, os pés e o rosto, que são as partes mais delicadas. Que geralmente a gente faz um bronze mais suave. Pra não ficar aquele excesso de cor também no rosto, porque a pessoa vai usar maquiagem. Pra não ficar muito escuro. Pra encerrar, então, eu vou passar as últimas dicas pra vocês a respeito do pós-bronze. Depois do bronze, o ideal é você ficar de 6 a 8 horas sem banho. Prescrito sempre 6 horas, tá. Se conseguir ficar 8, melhor. Que é o tempo que o produto vai estar agindo no corpo pra fixar o pigmento na pele. O produto ele é totalmente hipoalergênico. Não vai ter problema nenhum de alergia. A durabilidade dele é de 10 dias. 10 a 12 dias. E essa durabilidade, ela é devido aos cuidados que você tem depois. Ou seja, o banho ele é tomado sem esfoliação. Um sabonete mais suave, mais hidratante. É fundamental usar um hidratante depois do banho. Pra manter aquela cor mais iluminada, mais perfeita. Eu aconselho também o uso de óleos de banho. Que são de mais fácil aplicação. E eles dão uma proteção melhor pra pele. E é isso aí, gente. É super tranquilo de fazer. É rapidinho. 15 minutinhos, vem aqui, faz o bronze. Espera uns minutos pra secar. Aí pode ir embora pra casa já. Ou pro serviço. Tem pessoas que vêm durante o intervalo de trabalho e fazem. Depois voltam pro trabalho. Não tem risco nenhum de sentar na cadeira. Vai manchar o bronze, não mancha. O único cuidado que eu peço sempre é na hora de lavar a mão. Nessas seis horas que o bronze está agindo. Porque realmente, se escorrer água, pode acontecer de dar uma despigmentada no bronze. Agora, o restante é bem tranquilo. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. E aguardo vocês aqui pra conhecer o bronze no Salão do Gilson Filares. Direto aqui da Ciência Farma. Hoje nós vamos falar sobre os dermocosméticos, não é, Grace? Vocês não têm só produtos manipulados aqui, não é? A gente trabalha com uma linha bem selecionada, né? Então a gente trabalha com dermocosméticos. A gente trabalha com homeopatia e antroposofia também. Um pouquinho de nutrição. E a parte de cuidados pra casa, né? Não, olha que é isso aqui. Que coisa mais linda. Isso aqui pra dar de presente. Não é? Porque às vezes tu não sabe. Normalmente, hoje em dia, quando tu não sabe que tu vai dar pra uma pessoa, tu dá alguma coisa assim, um gelinho, não é? E eu não tinha visto mais lindo. Porque isso aqui, normalmente, o outro coloca num lavabo, num hall de entrada, não é? E tem que ser bonito, não é, Grace? Tem que ser muito opção, não é? E além do que é um luxo isso aqui. Isso a gente encontra aqui na Ciência da Farma. E o que que é esse daqui? É uma água termal. A gente tem a nossa também, né? E temos também de outras marcas. Essa aqui é de você, né? Essa aqui é de você. Essa é nossa. Ela vai, nesse caso aí, ela vai doar a nutriente, né? A formala é enriquecida com minerais. Essa daqui a gente coloca até o gerânio também, que ele acaba equilibrando o pH. Então, tem umas que até é pra anti-aging, né? Claro. Daí que coloca a propriedade dentro da água. E como é que ela é usada assim? Ela pode desanar todo dia? Pode, pode usar. Antes de maquiar, depois do banho, para o sol também, agora nessa daqui a pouco vai ter o verão. Lela para o sol, está sempre de reforço. Ah, tá. Para manter a pele sempre de casa. Quando o que estiver tomando sol? Pode, com certeza. Mantenha a pele de água. Ah, e não tem o mínimo para usar? Não tem. Pode usar várias vezes a dia. Ah, claro, não é? E o que mais que nós temos aqui? Aqui nós temos uma linha, a gente chama Adatina. É uma formulação produzida, desenvolvida na Itália, mas é bem para a pele do brasileiro. É uma empresa brasileira, mas que trouxe muita tecnologia italiana. Então, é muito, muito, muito interessante. Assim, produtos com filtros solares, produtos para redução de medidas, tudo com um ativo funcional. Vocês têm essa preocupação, não é, Gris? A gente traz aí só produtos de pó. Tem qualidade, né? É verdade. Não dá para ser só um filtro solar. O que é bem a mais, né? E ali tu tem anti-ante, antioxidantes, né? Faz lifting também. Então, é bem interessante. É uma linha muito boa. A gente fala em lifting já dá uma... É verdade. Já dá um lifting instantâneo. Nem esportou. Já faz isso. Pois é. Hoje nós trouxemos esse outro lado aqui da Cienza Farma. Para você ver que a Cienza Farma não é só manipulação, não é? Mas nós encontramos também produtos já prontos. E alguns produtos para casa, para deixar nossa casa cada vez mais aconchegante, né? É bem importante ter um pouquinho de coisa, né? Com certeza. A gente também tem um público que trabalha, que gosta bastante de produtos orgânicos. Então, a gente trabalha com a velha também. Então, tanto na parte de medicamento, quanto na parte de dermocosméticos, a velha é orgânica. Então, é para quem gosta, para quem é vegano, enfim. É muito interessante. Então, tem que ter um pouquinho de cada coisa para a gente atender ao nosso público, né? Gris, vamos falar aqui um pouquinho de produto, tá? Porque eu não sei para que servem essas coisas. Para que servem este aqui? Tá, este é um filtro solar e ele é funcional, né? A base dele é... Eu estou aqui bem seco, então, a nossa pele, a pele brasileira, a gente tem a pele tendência a ser oleosa, né? Então, é muito bom ficar com a pele bem sequinha. É a proteção do dia... Eu vou usar o ano inteiro. O ano inteiro. Aplica só uma vez no dia e tem a proteção garantida. E faz lifting. Eu vou com esses produtos aí à frente. É o perigo que eu quero saber de todos. E esse aqui, Gris? Deixa eu ver. Esse aqui faz lifting também? Faz lifting. Aham. Faz lifting. Perfeito. Esses aqui são veleda também. São esses que eu te falei que são mais orgânicos, né? Então, a gente tem aqui, nesse caso, a gente tem um produtinho, um óleozinho para estrias. Então, ele melhora o produto de estria. E aqui para celulite também, para quem tem tendência, aquelas regiões. Faz a massagem, a remagem, depois do banho. E a gente, mesmo, pode dar alta? Não, pode virar para a nossa vista também, mas a gente pode usar em casa. Não tem problema. E esse aqui, eu acho que é a décima maravilha do mundo. Esse é maravilhoso. Porque ele é um pó, né? Que além de tratar, ele dá uma cobertura perfeita. E ele tem várias cores, Gris? Várias cores. Para todos os tipos de pele. É, perfeito. Maravilhoso. Ótimo. E este? Esse é a comercial, né? É uma solução demaquilante que não aplica a pele. E é um demaquilante. Então, tu aplica em casa. Que é ótimo, não é? Maravilhoso. Ele dá, assim, um frescor, uma suavidade. É super gostoso. Ah, e eu quero voltar para esse... Não, o nosso protetor, que é este aqui. Ele também tem tonalidades diferentes, não é? Também tem. Só para deixar claro. E nós finalizamos, então, aqui com a água micelar. Que é maravilhosa, não é? Para te dar maquiagem. Para as mais sensíveis é um espetáculo. Muito bom. Ó, gente. Então, como vocês puderam ver, a Cienza Farma não é só manipulação. Aqui a gente encontra também produtos já prontos. E até alguma coisinha para casa também. Se você não conhece a Cienza Farma, não sabe o que está perdendo. Tem que dar uma chegadinha aqui na Silva Jardim. Entre a Filipe Neri e a Eudora Berlim. Tem estacionamento. Se você mora longe aqui do nosso bairro, ligue que a Cienza Farma vai até você, porque tem que ter entrega. Semana que vem a gente volta direto daqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Que acabe o meu sofrer, que só dó pra mim, que alegre o meu viver. Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Você que tem a pele madura, que tem mais de 50 anos Sabe o que fazer pela sua pele? Pois é, a Vivência tem todas essas respostas Vocês classificam aqui, não é, Mônica? Cada faixa etária pra fazer o tratamento, não é? Sim, a gente percebeu que era mais fácil da pessoa se identificar Se a gente classificasse por idade Com certeza 20 mais, 30 mais, 50 mais Porque em cada grupo de idade tem uma preocupação Claro Então as de 50 mais, que a gente chama Elas se preocupam já com o que vão ver no espelho O que tá acontecendo com a pele Então é, tem diversos tratamentos Que podem ser feitos em todas as idades Mas com intensidades diferentes Sim, a necessidade é outra, não é, Mônica? Sim Sabe, eu posso falar isso Que eu acho que muitas mulheres vão se identificar A gente quando passa dos 50 Tu tá assim de noite, imaginando Ah, não, amanhã eu vou tratar o corpo Tu te imagina como que era mais nova Até quando tu trabalha de manhã E tu vê que não é nada mais daquilo Mas aqui com os tratamentos da vivência A gente pode recuperar algumas coisas Com certeza Eu tenho muitos casos de clientes que chegam Pra gente ver o quanto é difícil envelhecer Muitas, a maioria elas estão bem Só que dentro delas tem aquela coisa Elas estão envelhecendo Já começam a aparecer rugas E muitas fazem tratamentos muito agressivos há anos E a pele não precisa só de agressão A gente tem que saber tratar a pele de dentro pra fora Então é um trabalho que a gente tá fazendo aqui na clínica A paciente chega, a gente conversa com ela A gente tem todo o trabalho de hidratar a pele De renovar aquela pele Claro que a gente tem os tratamentos mais agressivos No suspensado, no empregulhamento Mas não é sempre que a gente pode entrar com um agressivo A gente tem que saber respeitar a pele E essa orientação é super importante Porque muitas mulheres, como tu dizes Elas vão direto nas clínicas E já partem direto pro tratamento mais agressivo E aqui na Vivens Existe uma preocupação de cuidar do seu cliente como um todo, não é? Então vocês cuidam desde a alimentação do cliente Sim, foi a nossa ideia inicial Que em um só lugar a pessoa consiga tratar diversas necessidades Claro Então a pele, a alimentação, ela influencia diretamente na nossa pele Se a pessoa tá tomando água Se a pessoa tá se sentindo bem Tudo isso reflete na nossa pele Então a gente tem tratamento pra relaxamento A gente tem o tratamento da quiropraxia também Que tu tá contraturada Tu tá com problema de coluna Tu acaba tendo a pele danificada Com certeza O próprio estresse é um veneno, não é? Então a gente procura tratar a pessoa como um todo A gente diz que a gente quer que a pessoa se sinta bem com ela mesma Então nem sempre a ruga que tá incomodando Claro Tem diversos fatores que fazem com que a pessoa... Se o relato tá bem A ruga faz que eu tô percebida É verdade A Mônica E tu tratasse assim de te cercar de profissionais Todos eles muito qualificados pra essas funções, não é? Sim, a gente tá com uma equipe muito boa Todos os profissionais são de excelente qualidade Você sentou de stop de mim Sim, e os clientes estão adorando a nossa filosofia Que é de cuidar da pessoa como um todo As pessoas, ah, elas saem daqui, elas fazem uma hidratação Elas saem, ah, eu tô amando a minha pele Eu tô vendo o resultado É porque é o que a pele precisa Não adianta a pessoa sair daqui toda perfurada no microgramento E a pele não ser regenerada corretamente Mas é esse trabalho responsável da Vivens que nos conquistou Porque a Vivens trabalha não só a beleza, mas o bem-estar das suas clientes Nós queremos convidá-las Então se ainda não conhece a Vivens, dá uma chegadinha, liga, marca o horário Essa primeira avaliação, ela tem um conquisto, Mônica Ela não tem curso, a gente pode marcar uma avaliação de conversa Sim, porque cada caso é um caso Não adianta eu querer fazer o que a minha amiga fez Não, é isso também que a gente, a pessoa vem querendo comprar um tratamento Ah, e quanto custa a expulsada? Mas eu não posso te vender se tu não tá precisando Sem dúvida É isso que a gente preza na clínica É isso aí, ó, gente A Vivens fica aqui na Plínio Brasil Milano Com estacionamento número... 126 126 A gente quer todo mundo aqui porque essa clínica é muito bacana Veio pra fazer a diferença E aqui a gente sai cuidada A gente sai se sentindo cuidada Enquanto estima lá em cima E agora direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven Clínica de cirurgia plástica Nós vamos falar sobre uma das coisas que denuncia o envelhecimento na mulher Que são as mãos, não é, doutor? Às vezes a gente faz uma cirurgia plástica, tem muito cuidado com o rosto Mas com a mão não tem jeito, né? As mãos, às vezes, ficam negligenciadas em termos de cuidado De colocar um filtro solar... Exatamente, assim, a gente lava mais a mão Às vezes, mesmo quem coloca o filtro, às vezes tira lavando a mão É uma região que tá sempre exposta Então, assim, ela recebe... É quando você tá dirigindo só... Ela recebe uma carga de luz muito maior durante a vida toda Então, assim, é uma área que às vezes envelhece mais cedo Às vezes tem gente que trabalha com produtos Tem pessoas que tem que lavar bastante a mão dependendo da atividade Então, assim, é uma área que recebe uma carga Uma propensão de envelhecimento um pouquinho maior E ela tem que ser cuidada também Existem alguns tratamentos A gente divide os tratamentos na mão Basicamente em dois tipos Um tratamento da pele E pra aquelas pessoas que têm um emagrecimento excessivo na mão Que têm veias muito expostas, muito aparentes A gente pode fazer um preenchimento nessas áreas mais emagrecidas na mão Pra fazer uma mão um pouco mais parelhinha, um pouco mais uniforme Não tão envelhecida no aspecto de emagrecimento Aparecimento dos ossinhos, dos tendões Isso pode ser feito através do preenchimento Sim, ela vai ficar lisinha Não vai aparecer as veias, não é? Melhora E a outra parte é o tratamento da pele Muitas vezes a pele entrega que a pessoa envelheceu na mão Então, existe o tratamento pra textura geral da pele Que você faz através de peelings, de laser Ele vai melhorar a textura da pele A pele vai ficar mais jovem Vai ter uma renovação acelerada da pele A outra questão é o tratamento das manchas Que é bastante comum A gente chama de manchas semis Que são manchas solares na mão Que surge a partir de que idade, mais ou menos? A partir de 50 anos é muito comum As mulheres terem essas manchas Isso incomoda um pouquinho E o tratamento é muito fácil Claro O tratamento a gente faz através de luz pulsada Ou alguns outros tipos de laser Em uma, duas, três sessões A gente consegue uma limpeza bastante eficiente Daquelas manchinhas, daquelas sardinhas Claro No dorso da mão E o tratamento é muito tranquilo Mulheres que já aproveitam São com tratamentos parecidos Por exemplo, pra depilação Sim A mesma máquina pode fazer Essa série de tratamentos Às vezes a pessoa não sabe Tá ali dentro de um centro de tratamento Com a pessoa Esqueceu de pedir Essa é uma coisa que ela pode lembrar Claro O cirurgião de tratar o dorso da mão A gente faz a mão Fica bem mais clara Com a pele bem mais homogênea Doutor Carlos Eu acho que é muito bom Nós lembrarmos Os nossos telespectadores O quanto é importante Se fazer esse tipo de preenchimento Com um médico Dentro de uma clínica Não é com uma pessoa Que esteja habilitada pra fazer Porque no caso do preenchimento de mãos A gente costuma ver mãos Que ficam gordas Que ficam gordinhas Quando não são feitas Por um profissional Que tenha todo o conhecimento Não é? E hoje é muito comum Isso é importante colocar Porque nem toda mão envelhecida Vai ter benefício com preenchimento Claro Isso é uma coisa Tem que ter filioteado do médico Exatamente, nem sempre Muitas mulheres não vão ter benefício A mão está envelhecida Muito às custas da pele Às vezes, às vezes As lentes vão ser impossíveis De se mascarar Claro Então assim Tem hora que não é o caso De preencher Muitas pacientes Não ganham Com o preenchimento de mão Tem que ser uma coisa Bem selecionada Qual o caso Que vai ter um benefício Claro Isso só durante uma consulta Uma boa avaliação Com um profissional Que entenda da área Que tem experiência já na área Exatamente Porque é um assunto Super delicado Mas Semana que vem A gente volta Direto aqui do Dr. Carlos Quilhem Com mais novidades Sobre cirurgia plástica Hora de Gilson Colares Mais visagens e beleza E hoje eu estou com a nossa top maquiadora Dani Serpa E o nosso top hair stylist Fabiano E eu quero saber o que fizeram na nossa modelo hoje Eu usei uma técnica de mecha chamada Slice Que a gente pega elas em transparências Mas mais grossas Assim tu consegue clarear mais um cabelo que está castanho Um cabelo mais escuro Tu consegue deixar ele mais doido E aqui dá pra ver que tem várias tonalidades Estão é clareando A gente trabalhou várias tonalidades Do dourado até o mais claro Qual era a cor do cabelo dela natural? Ela já tinha mechas? Já tinha um pouquinho de mechas Eram mechas douradas assim Então a gente abriu mais as mechas dela Aí deu uma espumada na raiz Pra não deixar marcado Pra ficar mais natural Sim, assim ela não precisa retocar tão seguido não E o corte do cabelo Fabiano? Fizesse também? Fiz, fiz A gente deu uma encurtada nele É um chalé bem eficado né? Isso é Tem bastante textura Pra deixar que é cabelo bem volumoso Bem solto E ele é um pouquinho mais comprido na frente Isso é Um pouquinho mais comprido na frente Ele tá super lindo Parabéns Ele que fazia as mechas Por isso que a gente adora as mechas dele É pra solver ele assim Combeu? E tu Dani? Bom A Rondani tem uma pele mais bronzada E eu procurei só Reussar essa pele dela Fazer uma maquiagem mais suave nos olhos E usar uma tendência que tá super em alta agora Que é os batons rosa Que tá voltando muito forte Essa tendência dos anos 80 Então Fúcsia principalmente Tá super em alta Ele dá uma jovialidade não é? Deixa bem Bem rejuvenescida E tá se usando com o gloss por cima Pode se usar ou não Sim Agora Agora Saiu aquela onda do mate O pessoal ainda tava agarrado no mate Porque o mate não sai tão rápido Né? Então eu coloquei nela Até não é um fúcsia É um tom de rosa Mais antigo Mais fechado Mas toda a gama de rosas Tá super em alta Até porque Dani O rosa Ele tem também Que combinar com o tom de pele É Isso aí Então vai depender do tom de pele Isso aí Tem que ter um cuidadinho também Que o rosa Acaba deixando o dente mais amarelo Tem que cuidar A tonalidade É a tonalidade do dente e tal Não é um batom muito fácil de ser usado De combinar Mas eu acabei usando nela um tom de mate É um batom Já deu aquele brilhinho Aham Mas é gente Pra quem não sabe A Dani Além da maquiagem A Dani é uma especificista de primeiríssima Não é? Super pop Ela faz micro pigmentação Design de sobrancelhas Coloca tufos de cílios E faz curso de automaquiagem Pra gente escolher qual é o rosa ideal Não é? Gente Ficou lindo Adorei o resultado Vocês estão vendo o antes também O antes e o depois E a gente amou como sempre Parabéns Pra essa equipe bárbara Que está aqui no Gilson Colares Visagias de Beleza Na Carmos Traifilho Quais esquina com a Anitta Qual é o número aqui? 5 meses 5 meses 5 com estacionamento E uma equipe assim Maravilhosa Escolhida a dedo Se está pensando em fazer uma micro pigmentação Se está pensando É claro que tem que fazer com a melhor Eu estou aqui com a Joselaine Bruno Que faz a melhor micro pigmentação do Rio Grande do Sul Não é, Jo? E tu sabe disso, não é? Tanto gente Que ela ensina muitas micro pigmentadoras boas Que estão por aí Todas vieram da tua escola, não é? É verdade Tem micro pigmentadoras bem conhecidas Fazendo muito sucesso Até mesmo fora do país É verdade Eu tenho assim um orgulho imenso De saber que foi fruto meu ali, né? Ensinando Porque tem todo um jeitinho Pra passar esse conhecimento Porque não é fácil Parece fácil É verdade Mas é bem minuciosa E fora que a responsabilidade também é muito grande Não é, Jo? Porque no momento que tu vai mexer numa sobrancelha Tu está mexendo com a expressão de uma pessoa Com certeza Muda tudo Muda tudo E por isso que a gente Quando vai fazer uma micro pigmentação Tu tem que fazer por indicação Pelo boca a boca E é assim que o nosso programa funciona Ele é um grande boca a boca A Jo é minha micro pigmentadora Foi a primeira micro pigmentadora Que me fez a sobrancelha Que não saiu Que não desbotou Que acertou no traço E fez tudo a mão livre E essa é a diferença do teu trabalho, não é? É 90% do meu trabalho é a mão livre Se eu percebo qualquer irregularidadezinha ali na hora Antes de fazer, no caso, na hora da avaliação A gente tem o paquímetro A gente dá uma conferida Mas o segredinho é aquela coisa de descobrir O desenho da pessoa O traçado Aquele olhar Que tu não pode modificar Para as pessoas dizerem Ah, ficou bonito Mas não é mais você Claro Porque o olhar fala Sim, a pessoa tem que achar Que tu fez um botox Ou que tu descansou Mas, gente É impressionante Como muda Como acontece de chegar cliente Ali no meu espaço E, ah, eu vim conversar contigo Por curiosidade Porque a minha mãe precisa E a pessoa tem uma sobrancelha Que dá para transformar Então, assim, ó Aconselho você Marcar um horário Sem compromisso E não tem custo Não tem custo nenhum A gente vai fazer um desenho Eu vou preencher Com um lapisinho Imitando o tom Que eu costumo usar Tem mais de duas mil fotos Para você olhar E se achar ali Naquelas fotos Então, assim, ó Realmente é um trabalho Não é porque Eu que estou falando Mas é um trabalho, assim Muito elogiado Você pode olhar a página O Facebook Que ali não tem Não tem como escolher Não, e além de elogiado O trabalho da Jo Ele é muito personalizado Se vocês observarem Vocês vão ver A maioria das sobrancelhas Iguais Por quê? Porque eles usam Um molde Onde as mulheres Saem todas iguais A Jo personaliza A tua cor Ela faz aquela cor especial Para a pessoa, não é? E também Ela faz A sobrancelha Que fica bem Para o teu formato de rosto Para o formato de rosto Isso é incrível, não é, Jo? É verdade Muitas pessoas chegam também E dizem Ah, eu vim te conhecer Porque até agora Eu já passei pela mão de várias E ninguém fez um desenho O qual eu me sentia vontade Então é aquela coisa, assim De usar um desenho sutil Um traço leve Mesmo que dure até um pouco menos Claro Mas que fique suave, né? Sem dúvida Ninguém quer sair muito suave Jo, me diz uma coisa Como é que as pessoas te encontram? Pelo telefone que está aqui no vídeo Tá Através do Face também Que é Joselaine Bruno Pode mandar mensagem por ali E é bem pertinho Ali na Cristóvão Colombo Bem em frente à Igreja São Pedro No prédio comercial 1724 Quase em frente à Igreja São Pedro Muito pertinho E é rapidinho, gente É 20 minutos 20, 30 minutos no máximo Você está pronta Você não fica vermelha Não fica com inchada Nada Fica muito bonito Por essa aqui Eu assino muito embaixo Porque eu sou super cliente dela E ela vai assim A gente vai envelhecer E muitas amigas tuas, né, Carmen? Muitas, muitas Muitas, muitas E elas... Ah, eu liguei pra Carmen Pra comentar Elas fazem teu feedback, né? Não, o feedback sempre é maravilhoso Não, é por isso que a gente Adora indicar o trabalho da Jo Joselaine Bruno Micropigmentadora melhor de Porto Alegre Muitas, muitas Muitas, muitas Proteguro Questa Minha vida Mas Sem Espegar-me Por que Na minha ausência Eu provoco medo Vergonha Tristeza Mas já estive presente Em diversos momentos Da sua vida Eu aproximo as pessoas Abro portas E faço uma enorme diferença Eu sou capaz De levar cor aos olhos Música aos ouvidos E uma sensação Indescritível De prazer Eu sou o sorriso E estou aqui Esperando por você Oral Sim Nosso carinho Constrói sorrisos Música aos ouvidos 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 Toda semana nós estamos mostrando Para vocês Os benefícios do método Raghara Que é feito por Eletro Bioeletroestimulação Não é Bianca? E que traz inúmeros benefícios Tanto para a beleza Quanto para a saúde Mas o benefício de hoje Vocês nem imaginam E eu acho que a gente tem que falar Para as mulheres Não acha Bianca? É para ambas as situações Sim, porque as mulheres É que estão sofrendo Com o marido Que não está comparecendo Nós vamos falar de impotência hoje Pois é E o quanto o método Raghara pode ajudar Na impotência Não é? A gente tem até se divertido Muito nos grupos Porque as meninas Ficam completamente Alvorotadas Em poder proporcionar isso Claro Porque realmente é um assunto delicado Não só masculino Quanto feminino Por isso que a gente fala brincando Né, Bianca? E tem que ser uma brincadeira Porque a gente tem que ver Como naturalidade E beneficia tanto o homem Quanto a mulher Os dois No feminino Porque a gente vai fazer O fortalecimento Do sualho pélvico Tá Então nós vamos realmente Tratar inclusive Quem tem bexiga caída Que bacana Sem cirurgia Sem cirurgia Sem cirurgia E tu consegue resolver mesmo O problema da destino É que consegue Exames comprovam Né E não é nem um pouco Desconfortável Para ser feita Para ser realizada A mulher mais do que nunca Hoje tem buscado muito A estética genital Feminina Com certeza Porque a gente tem que pensar Que nós somos pele Né, Carmen? Com certeza Então assim Vai passando o tempo A musculatura O tônus muscular Ele vai caindo Tanto no homem Quanto na mulher A gente fala sempre Em seios 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 Né Mas os lábios É algo que também Aparece muito E a mudança É muito incrível Mas hoje em dia É como se o CS Eu acho que as mulheres Já estão começando A se preocupar com isso Não é? E a tomar providência Já Só que antes Era um assunto Mais restrito Mais reservado E hoje a gente E hoje a gente vê Que todo mundo Realmente busca A qualidade de vida O tempo de longevidade O nosso Ele mudou Antes tu via uma pessoa Com 60 anos E a gente considera Nossa, é velho Hoje A tua expectativa De vida é 100 anos Não, e as pessoas Antes se aposentavam Também do sexo Sim Não é? E hoje não Hoje as pessoas Querem levar uma vida ativa Com certeza Nem todas elas Continuam casadas Querem continuar saindo Ter seus namorados Exatamente E namoradas Exato Melhor ainda Claro Porque no lado meninos A gente também tem novidade Né? Tá, então as meninas Vamos resumindo então Tu consegue resolver O problema da bexiga caída Com o método Raghihara Tá Esse problema Tu resolve em quantas Sessões mais ou menos? Então Amor é tudo variável Porque é musculatura Tá, mas tem que fazer Daí sempre Ou tu faz Faz um período E não volta mais Faz um período Como o próprio tratamento em si Tá Tônus muscular Então tu vai trabalhar Entre 5 e 10 sessões Depois tu vai fazer Manutenções Perfeito Bianca E os homens Como é que se beneficiam Em relação à impotência? Em tudo que é sentido Por quê? Em relação Ao mais simples Que seria o lado Da impotência mesmo Né? O pênis é uma musculatura Né? Então por bioeletroestimulação Nós vamos resolver A ausência Vamos dizer assim Né? Do desejo Né? A ereção em si A ejaculação precoce Porque ele vai ter Maior poder Pelo esfínter Né? Ele vai conseguir Claro Realmente travar E não ejacular Tão rápido Curtir Muito mais A relação Claro E aumentar o calibre Do pênis Mas isso Independente da idade Bianca Independente da idade Que bacana É muito É incrível Assim A gente brinca Leva De uma forma de brincadeira Mas é um assunto Muito sério Não E isso Principalmente Sem nenhuma contraindicação Exato As únicas pessoas Que jamais podem fazer São pessoas Que fazem uso Do marca passo Ou que estão fazendo Quimioterapia De resto Qualquer pessoa pode fazer E trombose Né? Porque Porque tu pode Fragmentar Liberar Um trombo Muito pequenininho E provocar algo grave Mas isso tudo A gente cuida muito Na NAPS Claro Não É feito com Muita responsabilidade Com muita segurança Não é a Bianca? Então Hoje A gente Se sente tranquilo Com solução pra tudo Não é? Eu achei muito interessante Essa questão Da vitívia caída Porque até pouco tempo Atrás As mulheres Resolviam isso Só com cirurgia Não é? Sim E tu poder fazer Um tratamento desses Apenas Com bioeletroestimulação É maravilhoso Nossa, Carmen É bem estar Com segurança Claro Com segurança Que eu acho Que é o que a gente Mais passa Eu como treino muito Tu sabe Eu tô vindo de uma maratona Agora grande Né? Então Tu ouve diversos parâmetros Tu busca Incríveis parceiros Né? E o próprio pessoal Que tu vai ensinando E vão vindo os resultados Por fotos do Brasil O ativo que a gente precisa Naquela região Né? Professor Edjastro Ferreira Que é incrível Que eu sou completamente apaixonada Pela Os produtos Também Oligo minerais Específicos Então por exemplo Vai fazer um facial Tu tá com carência De potássio De cálcio De silício De selênio Então topicamente Com a corrente compartilhada Eu permeio aquilo E na hora Dá o efeito Na hora Ergue A fisionomia Né? Da tua cliente Ou cliente Porque o homem Tá muito Vaidoso Então assim São parceiros Que cada vez Vai aumentando Mais ainda E eu mais envaidecida ainda A gente tem que começar Aí no sul Gente Tô esperando vocês Me diz uma coisa E aqui Como é que as gaúchas Estão reagindo Em relação A nível de clientela Maravilhoso Telefônio As que experimentam Não largam mais Não é? É que nem elas dizem Elas querem entrar Pra dentro do aparelhinho E fidelizar Não Nós vamos começar por isso Mas eu vou continuar E Mas assim A parte Que a gente quer focar Da divulgação Do método em si Distribuidores Representantes Vendedores Ainda não está acontecendo Como deveria Mas Pois é gente Então atenção Quem quiser Representar O método Rag Rara Quiser distribuir Aqui pro nosso Rio Grande do Sul Entre em contato Com a Bianca Porque Primeiro É um fitness Inteligente Não é? É O que é maravilhoso Porque a gente consegue Deixar tudo durinho Sem precisar Se matar Na academia Porque a gente sabe Que o exercício Ele é super Ele é fundamental Pra saúde Mas pra tu adquirir Aquela musculatura Aquela Aquela definição Precisa de Muita malhação Não é só Aquela pra saúde Não é Bianca? Então É pegar e realmente Voltar Aquela A memória Da tua musculatura Que a gente tinha Quando eu não vinha Que é isso que eu ouço Das minhas clientes E aí o dolor É super eficiente A gente dá tchau Pro tchauzinho Assim O tchauzinho É o que mais se pega É o que mais pega Agora com a chegada Do verão Não é Bianca? Que as mulheres Querem botar uma regata Aparece Não é? É uma região Que fica muito comprometida E é uma região Que toda mulher Se sente incomodada Com certeza Muito difícil Porque só o que a gente Ouve falar E eu quando trabalhei Também tinha loja Tu ouvia as mulheres Dizendo Ah eu quero uma coisinha Que tem uma manguinha Não é? Pra não aparecer o braço Então eu acho Que é uma solução rápida Indolor Sem nenhuma contraindicação Nada Não é? Então tu consegue Mais firmeza na pele O que mais? Mais musculatura Não Tu consegue recuperar O tônus muscular Ao ponto de que as estrias Que também é um grande incômodo Principalmente pós gestação Ou porque ficou mais gordinho Numa época E emagreceu Muda completamente Muito mais fácil Tu tratar a estria Que aí É uma outra etapa É uma outra coisa Mas que tu faz também Sim Como complemento Como complemento com o plasma Que nessa parte estética Assim ó A Bianca é nota mil E agora ela vai nos falar Do plasma Que ela me falou Nos bastidores E que também é um lançamento E que eu fiquei encantada É febre hoje O que que é Esse jato de plasma? Então Com o método Hagihara A gente trabalha Com bioeletroestimulação Orto-molecular Né? Então tu vai fazer A quebra da fibra muscular Síntese de ATP Recrutar fibras É uma outra sistemática É uma outra sistemática Com o jato de plasma Nós vamos inverter A polaridade da membrana celular Por uma nuvem carbonata Que a gente chama Meio técnico Né gente? Mas é simples Mas é simples Então Mas na mesma hora O organismo faz um efeito rebote E o rebote o que que é? É a indução Que a gente chama de fibroblastos Que tem que buscar colágeno e elastina Então ele faz uma retração de pele Cara, tu já viu tu fazer olhos? Tu fazia uma blefaroplastia Sem corte Blefaroplastia dá pra fazer? Código de barras Sem preenchimento Eu não acredito Sem corte Tu exorcizar qualquer mancha senil Mancha solar Pra nunca mais voltar Nunca mais É maravilhoso Eu faço associação dos dois Né gente? Eu uso o jato de plasma com o método Tá, mas por exemplo Pra quem precisa fazer blefar em cima E blefar embaixo É numa sessão só? Eu sempre exijo que eu até ela, né? Porque assim, ó Por que não fracionar? Faço em duas sessões Vou ver a reação do organismo dela Né? E uma sessão Porque eu brinco com todas Que a gente é sapinha Linda, linda, maravilhosa E que a gente vai ficar lindíssima Mas incha A parte da cicatrização É muito rápida Em questão de três dias Nem parece que tu fez procedimento Sim, mas não tem corte nenhum Não Não Nenhum Eu vou te mostrar um videozinho Eu acho que nós vamos fazer online Vamos fazer ao vivo também Ah, isso é interessante Porque aqui a Bianca fala e faz Faço Né? É todo com anestésico Não sente dor também Ah, o pós Os curativos É muito tranquilo Sabe? É só aguinha boricada Sorinho fisiológico E a nossa nebacetim, né? Sim A neomicina Depois creme nívea Da latinha azul Então assim A recuperação é muito tranquila O maior cuidado que a gente tem É na parte das manchas senes mãos Porque se tu vai lavar uma louça Se tu vai lavar um cabelo Claro Exige que a gente fique enluvada Né? Porque são produtos, né? Por mais natural que tenha Com certeza Tem alguma coisa que pode criar Algum tipo de interação Não, mas tu resolver uma blefaro Em três, quatro Não, linha de expressão Pelo amor de Deus Olheiras Tem gente que a gente chama de seringoma Que tem a parte de secreção Vamos dizer assim Do teu suor muito Muito mais presente que outros Então a gente consegue Deixar mais nivelado Chantelasma Que são aqueles depósitos Que a gente tem de colesterol nos olhos Tu vê às vezes uma pessoa na rua Com aquele olhinho meio amarelo Chantelasma A gente tira também E não vamos longe, né amor? Tu sabe que eu trabalho com micro pigmentação Então tu pegar um pigmento expandido nos olhos Aqueles que migram Eles expandem conforme vai passando os anos Mesma coisa Tu consegue retirar esse pigmento com o plasma Não, a gente tá virando fã Do método Hug Rara Eu já era fã da Bianca Porque a Bianca sempre foi uma mulher muito visionária Tu sempre tá na frente Não é, Bianca? E busca E estuda E viaja E traz Então a gente está diante de uma profissional Que faz um trabalho maravilhoso E apresentando o método Hug Rara Que também é maravilhoso Um sucesso Um sucesso Tá sendo assim É que nem eu falo A nível Brasil e mundial Não tem o que falar Nós temos que começar a agitar o Sul É isso aí E apresentar E Bianca E tu faz daí a domicílio, não é? Faço Então assim, ó gente É só telefonar Se informar Pro número que está aqui no GC Que a Bianca vai até você Conversa, não é? E fala de todos esses benefícios Não é, Bianca? Sim, até em função da avaliação, né? É isso aí Semana que vem tu promete que tá aqui? Sim, senhora Então, ó Semana que vem a Bianca tá aqui E além de tudo isso A Bianca faz alongamento de cílios Ultra pigmentação O que mais, Bianca? Muita coisa, né? Ela foi a primeira a trazer o Airbrush Aqui pra região Sul É verdade Silicotada Quando ninguém sabia o que que era Onze, onze Doze anos atrás? É É tempo, né? Passa É tempo Bate, se passa Semana que vem mais Bianca Ferreira pra você Mas não espere até a semana que vem Chame ela já E o programa hoje vai ficando por aqui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri